Um, dois, um, dois, três e... Opa, mano, estou... O Flamander sempre canta parabéns, família! Opa, mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente... Cá, estamos aqui com Minecraft lendário, porque lendário é mil vezes mais que épico, galera. E hoje, cá, estou aqui com Authentic Games... E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Authentic. Estou com baixa memória. Peraí, peraí. E, galera, vamos fazer o seguinte. Pra esse trio aqui sempre gravar junto, ter bastante vídeo com nós três juntos, faz o seguinte. Bora, 15 mil likes nesse vídeo. Eu espero você deixar o gostei. Mano, 15 mil! Eu também acredito, galera. A gente espera, a gente espera você deixar o gostei. Mano, eu estou super mais do que esperando, Pocão. Eu tenho certeza que a galera vai deixar, velho. Ó, a família, eu tenho certeza, porque eles são muito beleza, bacana, legal. Deixar aquele likeão. E, família, é um negócio muito legal. Faz o seguinte, comenta aqui embaixo no vídeo um comentário bem bacana, que eu vou estar lá dando, nesse momento, coraçãozinho pra quem deixar um comentário bem bacana, tá bom? E hoje, o que nós vamos fazer? O quê? Tá passando mais na porta não, é, Cauêzinho? Pocão, você viu isso aqui? Olha. Você viu, mano? Ó, presentinho dos Marmotas, tá? Poc, 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 olha, 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 olha. O quê? Mano, você tem uma cauda. Você tem uma cauda e um gato vampiro na sua cabeça. Nem eu tenho uma cauda. Ô, Poc, eu quero falar que em uma outra dimensão, o Cauê quebrou o negócio e a gente teve que fazer de novo duas vezes, né? O Cauê... O que você aprontou? Eu não sei de nada, moço. Bom, o que que é esse presente aqui dos Marmotas? Dei, eu tô tentando pegar também. Gai Spirit, vamos ver. O que que é o Gai Spirit? Será que traz águia isso daí, Spocão? É, eu não sei pra que que serve isso, mas eu vou deixar guardado aqui no baú, família. Coloca aqui nos comentários pra que serve esse Paranauê. Mas hoje... Poc, vamos fazer aqui um biscoitinho da vovó, mano, pra gente comente. Faz um biscoitinho da vovó pra nós, vai vovó. Mano, não, sempre se... Ah, não, Poc, você sempre quer sair pra aventura de estômago vazio, né, velho? Ó, como diz nosso amigo minguado, você é um velhinho, um velhinho, mano. Vem comigo, Poc. Ó, faz o bolinho aí que eu vou preparar um negócio que tá faltando lá na sua casa. E falar nisso, você nem viu a sua casa, né, o Tate Games? Mano, você construiu uma casa pra mim e me criticou e jogou fora dela, igual o Cauê sempre faz com a gente. Ah, para com isso. Ó, família, já deixei algumas coisas prontas aqui, porque hoje... Como é que eu liguei essa TV de plano aqui? Que que eu tô querendo ver um filme, moço? Não, moço, não é hora de ver filme, não, tá? Eu vou tacar aqui. Abre! Para! Não é hora de ver filme, não. Vou quebrar o chão. Que cor gostaria de... Túlio, se você fosse ter um carro, qual a cor do banco? Mano, azul marinho 3.3, coloração 7,33. Beleza, o banco do seu carro vai ser branco. Ok, bom. Pronto. Pronto. Então, deixa eu ver o que falta aqui. Bom, esses botões eu vou precisar também. Porque eu peguei um negócio muito mais do que especial, velho. O que você fez? O que você aprontou, hein? Olha, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. O que? Preparado? Preparado. 3, 2, 1, e... Biscoitinhos, mano. Não, uma espada? Não, ele fez biscoitinhos da vovó. Biscoitinho da vovó. Yeah, yeah. Como biscoitinho... Pois, bom, eu tô tentando ligar ali toda a televisão, mas não tá dando, moço. É... Ai! O Tchon comeu o fio, por isso que não liga. Ô, T10, pode me bater quando você quiser, lindão. Tenho vida infinita. Nossa! Não! Deixa eu ver aqui, então. É, nem precisou. É quase infinita. Mano, eu duvidei que ele tinha vida infinita, velho. Não, eu também duvidei, Cauê. Não pode falar coisas que não é verdade, Cauê. Mas eu tenho vida infinita, porque eu não tava com a vontade de comer grande. Então, oi... Oi? Eu precisava comer tudo, eu não tava com fome. Ah, tá. Só que agora, Cauêzinho, o que nós vamos fazer? Nós vamos construir o super carro do Sr. Alteite que viu. Caramba, eu tô ficando chique, hein, velho? Só que tá ficando de noite, a gente precisa dar uma paradinha, né? Porque assim... Pacão, eu fiz um design totalmente diferente dentro da sua casa, contemporânea, que você vai agradecer depois. Não, não, não é terra de novo, né? Não, esse daqui é contemporânea, a X, velho. Ah, mano, o que ele fez dessa vez? Ô, Cauê, vem cá pra eu te mostrar a minha casa, velho. Vem cá. Eu já vi sua casa. Mano, ele plantou uma árvore dentro da minha casa, mano. Não, Alteite, o que você não fez? Vem cá, Cauêzinho, vem pra você conhecer a minha casa. Vem cá. Detalhe, eu nem mostrei a casa pra ele, ele já tá lá embaixo, já. O que ele tá fazendo? Tá me batendo? Olha, acaba aqui. Minha casa tem tudo no andar secreto, velho. Sua casa, Túlio, você não conhece sua casa. Sua casa é muito mais do que época. Aqui, tá, depois a gente coloca o pneuzinho. Família, vamos fazer o seguinte, eu vou dar início aqui e começar a achar os materiais e a gente já retorna porque tá uma bagunça. Então, Alteite, presta atenção, você vai ter um carro super, hiper, mega esportivo. O quê? Posso fazer amarelo, velho? Aí, Creeper, 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 Creeper. Ah, vai estourar a pula na piscina. Não, ele tá mega rápido. Aqui, dentro da piscina. Pronto, pronto, aí, aí, aí. Mata o ovo, eu vou te flechar aqui. Ah, não, meu crachô. Ai. Não, eu ia levar o TT, não. Túlio, mata ou eu vou te flechar aqui? Calma que eu tô com pouca vida. Não. Pronto, boa. Boa, 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 me defendeu. Agora, vai pegar as terras aqui e ir completando na lateral aqui, onde eu tô deixando espaço, por favor, na amizade. Como assim, por aqui, completando na lateral? Ó, pega a terra e tampa o buraco assim, ó. Eu tô voltando, moço. Aqui. Vou pegar aqui. Pocão, eu só queria dizer, assim, né, falando nada a respeito de, de, dos meus amigos, mas o Cauêzinho, né, velho, ele tá muito bonitinho hoje, não tá? Ah, o Cauêzinho, ele tá muito participativo, cadê ele? Eu caí. Eu gosto dele, Pocão. Eu fui batendo o TT, aí eu caí. Eu gosto do, eu gosto da... Eu ia batendo ele com a minha espada de diamante, mas aí a minha espada de diamante bugou, aí eu desmaiei, aí eu caí, aí agora eu tô voltando. O que que você precisa da minha ajuda, Poc, pra eu te ajudar aqui? Eu preciso que você vá lá no Nether, pegar Glowstone, tu. Glowstone, velho. Glowstone. E aonde tem um portal? Ah, achei o portal. É o portal do Nether comunitário? É, o portal do Nether comunitário. Portário. Glowstone. Tá bom, Cauê, quando você vier, eu já teria conseguido a Glowstone que o Spock tava pedindo, velho. Ah, é isso? Uma competição quem pega mais coisa pro Spock? Não, não é uma competição quem pega mais coisa pro Spock. Spock, o que que você precisa? Eu preciso do seu amor. Isso você já tem, Spock. Mas isso daí não vai conseguir ganhar do TT. Fala pra mim o que você precisa. Eu preciso que você traga a lã preta. Pera aí que eu vou conseguir em menos de 10 segundos. Conta até 10. Uh. Não, não vai dar não, pera aí. Não vai dar não. Ô, velho, o Nether não tem saída, Poc. Ele é diferentasso, velho, do comum. Pera aí, pera aí. O carro aqui... Tem saída assim, tem saída assim. Entre em qualquer portal que você vai sair na casa de alguém. Não, eu tô falando assim. Eu tô preso no... É pra cava pra cima ou pra baixo? É pra... Ixi, não sei. Não, é pra baixo. Mano, o Nether aqui bugou, velho. Não, não bugou. Mas o modpack é diferentaço. Já tô entrando no Brasil. O carro agora vai ter bancos brancos. Carro esportivo. Ó, ó, ó. O negócio tá chique demais. Vamos colocar aqui o paralama do carro. Você acha que é tão mais chique que o chique, Poc? Ó, quando você chegar aqui, você vai ver que você tem um carro rebaixado. Mano, eu tô em busca da Glowstone pra eu mostrar pro Cauêzinho, mano. Que... Né, Cacá? Bons modos de amizade, Cauêzinho. Me relaxa. Eles tão competindo, família. Eu acho que a lã vai chegar daqui a pouco. Será? Ah, você quer competir por uma lã, então, Cauê? Você acha que uma lã vai mudar toda a história? Cinco anos de amizade, Cauê? Opa, eu conheço o Spock há muito mais tempo. Ó, olha só. Spock, eu já tô trazendo o que você tá precisando, tá, lindão? Os caras tão competindo e tão me trazendo itens. Isso é muito bom. Quantas lãs você precisa? Mano, aí tem um mocego do mundo, né, né? Ah, eu preciso de quatro. Quatro? Ah. Era exatamente o que eu preciso. É que você tem uma casa aqui também, né? Então isso meio que te favorece. Ah, então você tá ficando do lado dele, então. Não, jamais. Para com isso. Ah, então beleza. Aqui, ó. Spock, ó. Eu entreguei primeiro que outro, cara. Ah, mas se você não sabe o que... Põe aí na frente, nos farolzinhos, nos farolzinhos, nos farolzinhos. Ó, e Spock, ó. Como eu sou uma pessoa que eu gosto muito de você, vem cá, vem cá na minha frente. Vem cá, vem cá. Ah, ah. Ó, vou te dar lã vermelha. Não, lã preta, ó. Ele não sabe ver cor, mano. Quantas você quiser, tá, Spock? Nossa. Deixa eu te falar, viu? Já o outro, ele nem chegou, né? Não acontece, né? Deixa eu te falar. Vou colocar um farolzinho branco aqui para ficar chique. E por enquanto, vamos esperar o autêntico trazer as boas. É, três horas depois ele chega. É, 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 confiando nele que acontece isso. Galera, olha só o poçante. Terminamos o poçante e olha que bonito que ficou, mano. Ah, Spock, uma cobra grudou. Não, é o João Feijão. Dá o João Feijão. Sai, sai, sai. Nossa, joga na água. Não, é o João Feijão. Eu adoro cobro lá. É o João Feijão. Daqui, cadê o João Feijão? Ai, não bate o João Feijão, não. Daqui, daqui o João Feijão, Cauê. Mas, ô, ô, Marco Túlio, cadê o... Glowstone. Ah, Glowstone. Spock, um, dois, três, quatro. Ah, ele só arrumou quatro para você, Spock? Ah, aí sim, aí sim. Alguém te entregou mais não, Spock. Mais autêntico. Esse daqui é o seu mais novo carro. Você vai guardar o João Feijão? Vou guardar, mano, já que ele sumiu daqui de algum lugar que ele deveria estar. Aí, guardei ele. Ó, o João Feijão ficou dentro ou fora? Caraca, tem o João Feijão e tem o João... Peraí, tem dois? Maria... É a Maria do bairro e o João Feijão. Ah, entendi. Ah, moleque. Entra no seu novo carro aí e senta no banco dele aqui, vai. Pacão, você escolheu então o branco para ele, velho? É, é, é. Ó, senta lá, Caminho. Olha só os dois dentro do carro, mano. Dirigindo o meu carro. Dirigindo o meu carro. Mas família. Quem vai morrer? Olha. Dirigindo o meu carro. Você acabou de fazer uma plaquinha aqui do lado dele, ó. Mas família, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse daqui... Ó, combinou o carro aqui do lado da casa, ó. Ficou muito top esse carro esportivo. É, nossa. Esse vídeo aqui, galera. Vamos... Poste aqui nos comentários quantas vezes o Caminho morreu, família. Eu morri. Já perdi a conta. Fiquem com Deus. Um forte abraço do Mano Pó. Beijo, beijo. Deixa aquele gostei. Se inscreve no canal do Authentic e do Baixa. Tchau. Tchau. Falou, família. Fiquem com Deus. Jesus te ama. Tchau.